Uma angioptastia é um procedimento que fazemos também nas nossas salas de hemodinâmica, nos nossos hospitais que têm esta possibilidade de fazer os procedimentos de cardiologia de intervenção. Introduzimos uns pequenos tubos de plástico, que são os catetas, habitualmente através de uma artéria que passa aqui na verilha, a artéria femoral, ou então uma artéria no braço que é a artéria radial. E quando chegamos ao coração, vamos identificar onde é que estão as obstruções e depois, através de várias técnicas diferentes, conseguimos fazer a desobstrução das artérias para o coração poder recuperar e receber novamente o sangue para a sua atividade habitual.